Só para a gente finalizar aqui, Pedro, por um outro lado a gente tem a queridinha de muitos investidores que é a WEG, que apesar das quedas que a gente viu em 2021, ainda tem cerca do dobro do valor de mercado se a gente for olhar para 2019. Quais são as características que você traz aqui para a gente da WEG e que tornam ela, essa empresa aí, um case diferenciado? A WEG sempre foi, Tita, cara, mas acabou ficando ainda mais cara, vamos dizer assim, né? O que o mercado, os acionistas veem na empresa, no seu ponto de vista? É, a WEG é perfeita a sua introdução, ela é a queridinha mesmo e até tem gente que brinca jamais shorteará as WEG, porque pode cair um pouquinho, mas depois vai voltar. E assim, são duas coisas basicamente, acho que um track record, a empresa é muito bem tocada e apresentou sim crescimento consistente nos últimos anos, então todo mundo já tem aí um goodwill, uma boa vontade com ele de falar, ele vai continuar crescendo, acho que só pelo que eles já entregaram. O segundo é posicionamento, tanto geográfico quanto em setor, a WEG está posicionada no mundo todo, tem mais de 5% da receita que vem de fora, está posicionada nos Estados Unidos, na Europa, então países com moedas fortes, e também está posicionada em países de crescimento forte, como a Ásia e especialmente China, está posicionada no Sudeste Asiático ali e tudo. Então o posicionamento geográfico deles é muito importante e quer queira que não, é um dos poucos cases da nossa Bolsa Brasileira não ligados a commodities que tem exposição a dólar, né, exposição global assim, os outros que tem exposição global são muito ligados a commodities, a grande maioria deles. Então esse posicionamento geográfico já é uma coisa bem importante. A outra questão muito importante também é o posicionamento dele setorial, então primeiro, o WEG está muito ligado à industrialização, o mundo está agora no momento de retomada, investindo, voltando a fazer investimentos em expansão do parque industrial e fazendo também renovação, manutenção de parque industrial. Então só isso já puxa muito da WEG. Fora isso, a gente tem a questão de eletrificação, a WEG que é queira que não, começou com o motor elétrico, ali está 100% ligado à eletrificação, o mundo inteiro está investindo não só, como a gente está falando aqui de transporte, né, de carro, de avião elétrico, mas também na mudança da matriz energética e melhorando as redes de distribuição. E a WEG está 100% ligada a isso, é um assunto com muita demanda que vai continuar por muito tempo, né, a gente está vendo os Estados Unidos investindo em transformador a torta de direito, tentando colocar, fazer a geração distribuída acontecer, enfim, isso já puxa muito. E por último, questão de energia renovável, que também está ligado com a eletrificação, mas a WEG também está exposta ali nos geradores eólicos, na geração solar, além do gerador, que ela já sempre vendeu e sempre fez os geradores ali, tanto de térmicas e hidroelétricas. Então, por ela estar exposta nesses setores, que são setores que a gente sabe que vai continuar crescendo muito nos próximos anos, e que tem aí um futuro brilhante pela frente, junto com o track record de crescimento deles, você consegue pagar mais caro, aí falando caro, né, a gente está falando de múltiplos de curto prazo, EVB dá, receita, é preço-lucro. Quando a gente olha esses lucros e vê caro, esses múltiplos e vê caro, por quê? Porque quando a gente coloca esse crescimento forte num fluxo de caixa mais longo, né, que esse cara, se você quiser, você não precisa nem fazer de 10 anos, você pode fazer de mais anos, né, esse cara, com um crescimento forte. Quando você faz esse fluxo de caixa longo e traz o valor presente, você consegue pagar caro no valor da empresa, e isso reflete num múltiplo de curto prazo mais alto. Então, eu acho que é isso que todo mundo vê, é uma exposição muito interessante, é uma empresa que entrega muito, e você quer estar bem posicionado, né, vamos ter um pensamentinho simples, até as vezes que eu tenho. Se a gente olha para a Ibovespa, toda a composição do Ibovespa, e tudo que tem ali dentro, e pensa no que a WEG está exposta, você acha que esse segmento de eletrificação e energia renovável vai crescer mais ou menos do que toda a exposição do Ibovespa no longo prazo? Eu acredito que muito mais. E por isso, mesmo que você não goste muito do papel, você tem que ter uma exposiçãozinha ali, se você quiser gerar alfa, né, contra o Ibovespa, se você quiser ser melhor que o Ibovespa. Então, acho que isso só, esse pensamento bem simplista, né, é uma conta que até não é tão legal de fazer, mas eu acho que é um pensamento que dá para entender por que tanta gente tem o papel e tanta gente gosta bastante. Maravilha!